Queda livre, paraquedismo, domingão de muito, sol, oituba, São Paulo, Brasil, planeta terra, sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora e a minha vítima tá aqui ó, é o Eric, tudo bem Eric? Souzaquinha, vou levar você pra curtir esse monte de paraquedas, primeiro? Primeiro. De vários? De vários. Aí garoto, de onde você veio? Conta aí. De São Paulo. De São Paulo, e com quem que você veio? Do meu amigo Matheus. E aí Matheus, tudo bem? Beleza? Vamos nessa aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí garoto, como é que foi, sabe que foi? Incrível. Valeu a pena? Valeu a pena. Recomenda? Recomendo para o meu tio, para qualquer um que tiver, se tiver faltar. E aí paisão, vamos bola? Aniversário, parabéns. E aí, meu dia, pô. É isso aí galera, aí mostrou a grana ali na segurança, mas igual o Eric e o paisão. Vem aqui na queda livre, convida galera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barrafa para o meu tio e não sei, não sei o princípio, para todo mundo, para qualquer um que quiser, para qualquer um que quiser. Queda livre! É nóis, é nóis!